e aí a Maria Eita susto da peste eita gota trouxera vaca nova de marcolina bicha bonita que é a gota serena marronzona vou olhar e voltar o nome dela agora bora, bora vilha essa é braba que é a moleque a bicha é arrumada, é coisa boa vou trabalhar que já já aquele danado chega se eu não tiver feito serviço eu já sei, é só reclamação Mariana senhor você sabe que o danado veio hoje? Marquinhos? vem homem, ele vem tarde mas ele vem mas se ele não vem, é problema dele vai perder a melancia eu disse a ele que está dando melancia na hora do almoço, não chupa ela e a mulher disse que essa melancia é doce que tem mesmo é que é boa mesmo hoje eu meio adoentado é para trabalhar aqui a puço Marculino não bota uma pessoa para me ajudar mandou eu limpar esse mato aqui agora eu não estou entendendo porque as vacas não comeram esse mato verde sei não meu pai não foi eu aqui e essa fazenda aqui vai a falência eita papai o seu como no seco né? você está ajudando os trabalhadores você não sabe o que é que é um agente trabalhador? eu come ela seco uma joga afinal do dia eu dou roupa um sapato a outro eu sou desse jeito é, tem que ser bonzinho deixa eu ver vixi Maria essa bicha está doce não é minha amiga? ô papai que hora é? 5 pra 11 vixi Maria vamos cuidar né? vamos chamar Marquinhos né? vai com o bichinho aí? é igual a mão satapa está bem quentinho que eu deixei Maria ele vai ficar bem quentinho ele vai ficar bem quentinho vai oxentei eita agora eu cansei e a sede também bateu fui inventar de comer aquele cuscui na hora do café com bacalhau mas me deu uma sede danada eita bacalhau sagado da peste e cá dentro não tem ninguém para eu pedir um copo d'água eu vou olhar se a Mariana está ali para tomar um copinho d'água aquele velho vê ele lá em baixo é a Mariana é de nada Maikiii coxa ele está sumido vixi ele vai pedir ela do amor não é? é porque um ano dessa ele vai estar por aqui já será que ela não está dormindo pela aí? quem sabe? ô Maikiii mas ele disse que vinha trabalhar não foi? ele disse que vinha só está dando uns 25 graus para 30 Mariana eita calô da mula saíram mesmo rapaz rapaz tomei no papeiro eita calô da peste eita calô da peste eita calô da peste para matatar com os trabalhadores rapaz ó senhão ouvi-se eita coisa boa rapaz é melhor do que água uma melancia dessa e está gelada rapaz e eu dizendo que marculino matatar com os trabalhadores pô aquele danado deixou essa melancia foi para mim ainda bem que eu trouxe minha peixeira hum eita a bicha chega rachou hum hum quem deixou foi para mim mesmo eu tenho certeza é hahaha ué beza deus mano eita rapaz eita meu pai para quem não tinha água agora tem para quem não tinha água agora tem Mariana hum sabe o que vocês vão fazer? hum vamos voltar almoçar chupar aquela melancia se sobrar um pedaço da peixinha sobrar já era se for servir sobrava mas melancia não vai sobrar não é porque já era para ele estar por aqui até uma hora dessa e não apareceu bora simbora bora simbora nós já fizemos o papel da gente atrás dele? é rapaz eu tenho que perguntar maculina não dá nada ele comprar essa melancia porque eu vou comprar mais hum 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 não era para ele ter chegado para dar almoçar hum hum muito calor né eita oxe 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 olha muito obrigado esse danado ficou passado onde? é ele quer que eu compre a melancia não me compre a melancia não me compre a melancia foi para dar almoçar rapaz para dar almoçar foi foi para a melancia da para eu já comi já a melancia agora bora almoçar ainda acabou um pouquinho aqui olha eu tenho que pegar esse pedaço que está na tua cara era um cedo né né oxe vai tá vendo já vou estar não vou ser ainda não mas que não tem jeito xiii 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 xiii